Muita gente é nova chegando no canal. Bom dia amigos, são 5 da manhã, 4 e meia da manhã. Muita gente nova chegando no canal sem saber do que se trata. Então vamos dar umas pausas, umas explicações sobre os amplificadores DX. Você vê aqui a fonte DXS, esse aqui o amplificador DXS. Ali vocês tem o Classic. A fonte Classic é um pouco menor do que essa em tamanho. Existão e oferta gente, agora foi oferta de aniversário. Tá com preço bem mais derrubado, né? 300 DXS, tanto a placa quanto a fonte. E... 200 o Classic, tanto a placa quanto a fonte. Mas o CDX eu ainda abri para vocês a possibilidade de mandar por pá. Que eu não recomendo não. Acho estúpido. Pode chegar quebrado e demora de um jeito... Tal que, francamente, é um sofrimento muito grande para os senhores. Mas vamos falar dos amplificadores DXS. Mais alguns detalhes. É imagem puramente ilustrativa. A gravação é feita em VGA, porque o vídeo vai ficar longo. Apenas ilustrativa, tá? Em que você tem um conjunto estéreo, né? Classic, esquerdo, direito e fonte. Vai precisar de dissipador para essas transistores de potência. Ou dissipadores. Um transformador para alimentar. Mas gabinete. Isso tudo tem um conjunto de... De fornecedores e de esquemas e de ideias que são fornecidas às pessoas que adquirem, né? A posterior do pagamento eles recebem os arquivos. Mas vamos tocando para frente. Como é que surgiram os amplificadores DXS? Bom, desde 9 anos de idade eu pesquiso som. Sou fanático e tarado por som. Fiquei com a fama de destruidor. Por isso, Destroi-X, que é um super destruidor. Dado pela minha querida falecida mãe. Que dizia que eu era um menino destruidor. Porque eu abria todos os aparelhos para olhar como é que é por dentro. Alguma coisa muito parecida com o que vocês fazem ou faziam, não é? Por isso que vocês estão aqui. Nós estamos juntos aqui nesse canal. Porque nós somos do mesmo tipo, do mesmo estirpe, da mesma linhagem. Do mesmo sangue bom, né? Nós somos do mesmo sangue bom. Dos audiófilos, dos curtidores do som, dos apaixonados por som. Bom, passando os anos eu fui aprendendo, fui melhorando, né? Não cheguei a fazer nenhum curso específico, né? Apenas um curso colégio técnico de eletrônica da PUC. Eletrônica, rádio eletrônica monitor. Fiz curso por correspondência, porque eu gostava na escola internacional. Fiz um curso na Sony do Japão. Mas a maior parte do meu aprendizado foi um aprendizado mesmo autodidata, mesmo. Por interesse, por paixão. Você está sempre se envolvendo com isso. Sempre procurando livros, revistas, montando amplificadores. Eu montei milhares. Mais milhares de amplificadores. Porque era uma razão de pelo menos um por dia. Vocês multipliquem 56 anos, 57 anos. Para saber quantos dias isso tem. Imaginem um a dois amplificadores por dia. Façam uma conta estimativa de quantos amplificadores foram feitos. Eu montava, desmontava. Usava as mesmas peças para montar outros modelos. Porque existem alguns transitores que são mais ou menos padronizados. Que servem na função de saída, na função de excitador. Eles são mais ou menos intercambiáveis e compatíveis. Existem alguns que são mais ou menos uns genéricos úteis. Apesar de existirem milhares de tipos de transitores. Existem alguns que são bastante genéricos. E que funcionam relativamente bem em qualquer circuito. E eu ficava montando. Ficava montando. Tive uma série de problemas. Porque eram esquemas que vinham de revistas. E esses esquemas muitas vezes vinham com problemas. E eu escrevia para os engenheiros. Na época você escrevia a carta. Não existia internet. E o telefone não era uma coisa facilitada. E às vezes os engenheiros não me respondiam com a devida atenção. Hoje em dia eu entendo. Eles me esnobavam. E diziam. Você não tem condições menino de entender. E hoje eu vejo que de uma certa forma eles não estavam muito errados. Não, mas fiquei com muita raiva disso. Coisas pessoais. A minha própria pequenez. Porque eu sou um ser humano. Cheio de defeitos como todos vocês. E eu ficava com raiva dos caras. E eu prometi a mim mesmo que o dia que aprendesse. Eu ensinava a todos. E fiquei durante muitos anos. Ensinando a todos. Mesmo no Brasil e no Fórum Internacional no Brasil. Bem menos tratado. Menos bem tratado. Por conta de inveja. Por conta de que os fóruns eram comerciais. E os caras queriam usar o fórum para ganhar dinheiro. E queriam utilizar o fórum para eles mesmos fazerem placas. Eles mesmos se explorarem. Explorarem as pessoas do fórum. Quer dizer, um fórum gratuito. Que você entrava para lá. Mas na verdade você ficava sendo realmente um visitante exclusivo da banca de feira dos caras. Isso me desagradou bastante. Eu fiz uma série de críticas. E claro que consegui muitos amigos e muitos inimigos também. Isso faz parte. Graças a Deus eu consegui inimigos. Isso significa que a minha atuação no planeta não é morna. Porque Papai do Céu disse. Ou seja quente ou seja frio. Porque se fores morno, cuspir-te aí de minha boca. Ou seja, Papai do Céu, Deus tem nojo de pessoas que não se posicionam adequadamente. Ou você pensa assim ou você pensa assado. Tome sua posição na vida e mantenha sua posição. Tive maus tratos nos fóruns nacionais. E me dei muito melhor nos fóruns internacionais. Onde me respeitavam muito mais. Apesar de que tentavam puxar um pouco o tapete. Não aceitavam muito o fato de que eu não tinha uma formação adequada. Uma formação de college. Uma formação universitária. E que era um autodidata. E que mesmo assim eu conseguia. Às vezes superar projetos deles. Às vezes melhorar projetos deles. E eu conseguia centenas de pessoas amontar os meus amplificadores. E milhares de seguidores. E tópicos com mais de um milhão de visitas. E eu me tornei campeão durante alguns anos. Do fórum internacional WWDU Self Audio. Em termos de quantidade de publicações. De textos publicados. De fotos publicadas. E de esquemas publicados. Se diz cruquis. Esboços e amplificadores. Que a turma montava. E lá fornecia essa coisa. Praticamente a preço de custo. Não se podia ter lucro. Não se podia vender. Era cheio de regulamento. Só quem podia vender o fórum. E para vender o fórum. Tinha um lugar no fórum específico. Para vender um lugar no fórum. Que ninguém ia. Que ninguém via. Você não podia anunciar no fórum. Só do estado sólido. Onde as pessoas estavam de fato conversando. Você não podia anunciar por lá. Você tinha que ir para um local específico. Era muito desagradável nesse aspecto. E foi de 2002. 2002. Até mais ou menos. 2016. 2014. Mais ou menos. Que eu estive trabalhando no fórum internacional. E lá desenvolvi. Vários amplificadores. Eu montava muita coisa de revista. Explodiam na minha cara. Porque havia erros nos diagramas. Quando eu era muito jovem. E tive uma série de problemas. Para conseguir aprender. E das coisas que eu montava. Pelos cálculos que talvez vocês tenham feito. Eu montei uma quantidade absurdamente grande. De amplificadores. Mas dessa quantidade toda. Eu acredito que mais de 60. 70% explodiu na minha cara. Não funcionou de jeito nenhum. Porque eu não sabia montar. Eu não sabia eletrônica. Eu não tinha conhecimento. De que aquela ligação estava feita errada. Que eu estava fazendo um curto. E catapou na minha cara direto. E por aí foi. Fui aprendendo, aprendendo, evoluindo. Comprando livros e lendo. Minha mãe me deu uma biblioteca. Uma enciclopédia de áudio. Da H.M. Tremen. Foi um dos melhores presentes que eu recebi. Eram dois livros. Carta tal. Que parecia a bíblia de grossa. Em espanhol. Que ensinava tudo sobre áudio. Ali eu fiquei bastante conhecedor das partes teóricas. E das teorias. E das teorias. E todas aquelas. E todos os termos técnicos. Ressonância de M. Holtz. Ressonadores. E todo aquele tipo de coisa. Caixas acústicas. A bocina acústica. E eu fui me desenvolvendo muito a partir desses livros que eu estava lendo. E do desenvolvimento que era adquirido. No dia a dia. A partir de montagens e experimentações. Era um pouco difícil. Não havia muito dinheiro. Então faltava dinheiro para a componente. Isso era meio complicado. Eu decidi no Fórum Internacional desenvolver. Alguns amplificadores se tornaram famosos. Foram aceitos e elogiados até. Pelo pessoal do Fórum. Mesmo por pessoas que escrevem livros. Considerados de qualidade muito boas. E decidi finalmente no Brasil. Distribuir no Brasil. Onde eu sabia que enfrentaria uma série de problemas. Ligados a uma porção do povo. Bastante significativa. Que não é muito correta. Muito honesta. E eu sabia que iria enfrentar a pirataria. E enfrentar também uma característica. Também que se apresenta em alguns dos nossos queridos brasileiros. Que é tentar puxar o tapete de todos os seus expoentes. nacionais. Por uma questão exclusivamente. Única e exclusiva de inveja mesmo. Então certa mesquinharia do nosso povo. Eu saberia que tinha que enfrentar. Mas decidi desenvolver um projeto. Eu exclusivamente já vendia coisa para os estrangeiros. Pegava o meu dinheiro montando kit para os estrangeiros. Decidi me concentrar no Brasil. Apesar de vários obstáculos. Que eu tive problemas. Com fogos que queriam vender cabos. Caríssimos. Com pó de berlimpimpim. E eu dizia isso aí só serve para enriquecer o ladrão que te vende. Aí o dono do fórum era associado ao ladrão que vendia. Aí o cara ficava puta. Arrumava uma desculpa. Que eu estava usando o fórum para ganhar dinheiro. E me chutava do fórum. Olha, foi uma problemática muito grande. Eu vou dizer para vocês que não foi fácil a minha vida. No Brasil não tem sido fácil de forma nenhuma. Mas eu persisto porque, inclusive, tem uma missão que eu considero quase que missão. Porque já que no Brasil a cultura ligada a áudio é um pouco fraca. Falta um pouco de conhecimento do pessoal que sai da universidade. O pessoal da escola técnica, especificamente em áudio, em projetos e parte de... A parte prática, eu achei que devia me responsabilizar por isso. Já que eu tinha estudado durante tantos anos e devia divulgar esse meu conhecimento. Passei a reunir pessoas do iogurte, iogurte, orkut. E no iogurte eu criei um grupo de pessoas que ficariam responsáveis pela reprodução. Caso eu morresse, porque eu já estava naquela época... Eu estava muito gordo. Achei que não iria durar muito tempo, não. Depois fiz uma série de cirurgias, reduzi um pouco do meu peso. Uma série de diadas e tratamentos. Eu consegui ter uma expectativa de vida. Não chegaria à idade que eu estou de jeito nenhum. Mas, por acaso, cheguei. Eu acho que consigo ainda mais uns 5, 10, 15 anos, quem sabe. De vida pela frente. Pretendo utilizar isso da melhor forma. Ser de uma forma mais útil para a comunidade. Para mim mesmo. Para gerar prazer mexendo nessas coisas. Então, amigos. Quando formei essa comunidade no orkut, eles deveriam ser multiplicadores do conhecimento. Mas o egoísmo humano fez com que eles não fizessem isso assim. Eles tomaram conhecimento. Deveriam ter divulgado. Eles guardaram para si próprios. Um deles, inclusive, começou a utilizar querer colocar fetes nos meus amplificadores. Dizendo que fetes é muito bom. Quando eu já tinha cansado de dizer para eles que fetes não tinha bom som. Que eu não gostava que eu jamais usaria fetes nos meus amplificadores. O meu sujeito só para dizer que entendia mais do que eu. Quer dizer, começou a rivalizar comigo. Dizer que eu não entendia nada. E que ele é que entendia que fetes é que era o quente. Aí pegou um circuito meu, modificou, reprojetou. Porque eu tinha ensinado a projetar. Botou o fetes no lugar e disse que o dele era muito melhor. Acreditam nisso? Acreditam nisso? Essa é a razão pela qual eu, hoje em dia, não ensino um projeto. É um ensino básico tido dúvidas de eletrônica. Mas não ensino um projeto. Porque me parece que existe uma quantidade da população bastante razoável e significativa de pessoas que têm desvios sérios de caráter. Desvios sérios de educação. Até mesmo porque os seus pais não tiveram educação. E imperava, na época deles, a lei de Gerson. Que o negócio ia levar vantagem. Bom, desenvolvi então o DX Classique. O DX Classique, ele é um modificador que ele é baseado numa certa filosofia. Assim como o DXS. É uma filosofia de primeiro. Serra um modificador high-end, ou seja, tem uma distorção abaixo de 0.1% total, na potência total. Funciona em classe AB, que significa que todos os transistores conduzem. Alguns em classe A, ou seja, corrente sempre. Outros têm pontos de crossover. Mas todos eles têm, na posição de repouso, uma corrente de repouso. Todos eles estão, vamos lá, como um automóvel ligado em marcha lenta. Sempre funcionando com uma pequena corrente passando por dentro. Classe B existe há quase 100 anos. É a classe mais aprovada de amplificadores. Existem inúmeras classes. Não é o caso de se falar nisso agora. A impedância de entrada 34, 39K. A sensibilidade é ajustável e é ajustada de forma tal, principalmente o Classic. Principalmente o Classic é ajustado de forma tal que você possa ligar até mesmo o celular na entrada dele. A sensibilidade você pode ajustar simplesmente substituindo resistores. O Offset, que é a tensão residual na saída, também é ajustável, mexendo o valor de resistores. O Bias, que é a corrente de polarização de repouso, também é ajustável. Mexendo o repouso, o amortecimento é mais do que o suficiente. A banda passante de 10 ciclos a 100 quilociclos. A distorção é de menos 0,1%. O que significa que ele é high-end. Os harmônicos, isso varia de modelo para modelo. Em alguns eu tenho um segundo harmônico a mais. Em alguns eu tenho um terceiro harmônico a mais. E atualmente eu estou usando um transistor segredo que chegou da Mouser ontem. E ele é lixado porque as pessoas não sabem o que modelo é. Esse transistor fez com que a especificação elétrica não ficasse tão deliciosa quanto eu sonhei. Em compensação fez com que o som ficasse sensacional. Isso evita um pouco da pirataria, porque o sujeito jamais vai conseguir fazer igual. Ele vai poder botar o transistor padrão, que está no esquema aqui. Mas que tem um desempenho sonoro e inferior. Em termos de especificação, não. Não é nem tão grande coisa a parte de medição desse transistor. Mas em termos sonoros, ele ganha bastante. Então, amigos, esse amplificador é baseado numa filosofia. Ele é baseado numa ideia. Ele é baseado num conceito de que, para se evitar distorção, você tem que evitar controle de tonalidade que, por si só, já distorce 0.2, 0.4. Quer dizer que nada adianta ter um amplificador que, em certas faixas de volume, com certas configurações, como configurações que eu fiz, tipo configuração M do Classic, de nada adianta ter uma distorção de 0.02. Se você pega um controle de tonalidade maldito, que já começa com 0.25, ou seja, já começa... Já começa com 12, 15 vezes mais. E veja, qualquer númerozinho de milésimos a mais, de milésimos, 0.001, quer dizer, um milésimo a mais que você consiga de evolução no amplificador, já é um grande passo e já é muito difícil de se obter. Depende de muito trabalho e dedicação para tal. Os amplificadores foram feitos com a seguinte filosofia, evitar controle de tonalidade e evitar filtros de crossover na saída. O que é crossover? Crossover significa cruze sobre. Os filtros de crossover, geralmente, são esse tipo de filtro que você está vendo aqui, esse tipo de circuito. Esse tipo, esse estilo de circuito aqui, que você está vendo, que ele contém uma série de capacitores, resistores e indutores, de forma tal a mandar os graves para o altofalante de graves, os médios para o altofalante de médio e os agudos para o altofalante de agudos, de forma tal que você evite a interação desses sons, porque, às vezes, o grave da ordem para o altofalante ir para frente e, ao mesmo tempo, um médio pede para ele ir para trás ou posições de fase, gerando certos cancelamentos se você tem um único altofalante chamado full range de faixa ampla. Então, eles dividiram em duas ou três vias. Três vias quando tem graves, médios e agudos, duas vias quando tem o de graves, full range e um de agudos, ou então o ulfer e um de agudos. Então, você vê pelos tamanhos que aqui é o grave, o médio e o agudo. E o filtro está lá para que você possa ligar o amplificador nisso aqui e ter um resultado muito bom. Só que esses filtros geram uma série de problemas de estabilidade para o amplificador. Eles geram uma série de distorções e, como todo tipo de filtro, eles têm as suas curvas de atuação e locais onde há um certo nulo ou um certo reforço. Dependendo de como essa curva é feita, dependendo de como essa curva é superposta, você pode ter momentos de volume muito alto, onde você tenha os dois conjuntos ou alto-falantes de médios e de agudos trabalhando ao mesmo tempo. Ali você vai ter um reforço naquela frequência, um pico naquela frequência, o que é uma bela de uma inconveniência. É sabido que quando você coloca um capacitor na saída de qualquer amplificador, do DX ou de qualquer amplificador, você coloca um capacitor na saída e ele entra em oscilação e se destrói. Portanto, utilizar filtros é uma situação problemática, é uma situação porca, é uma situação complicada, é uma situação barata, mas é uma situação que gera muita distorção e uma redução das qualidades. E esses filtros também são difíceis de ajustar, esses filtros são difíceis de construir. Se você quiser calibrar a sua caixa acústica para a sua casa, para o seu ambiente, você vai ter dificuldade de fazer essa calibração, porque você, para fazer essa calibração, você precisa de uma câmera na ecólica, uma câmera isolada acusticamente, que não tenha reflexão nas paredes, você tem que ter um microfone calibrado, apontado para a caixa a um metro, e a caixa tem que estar funcionando em um watt, e ali você vai gerar ruído branco, ruído rosa ou varreduras de frequência, e você vai ver através de um analisador de espectro, que é um aparelho que te mostra os níveis, vocês podem consultar aí alguns vídeos feitos pelo meu amigo Gerson, vocês vão ver Gerson e Tami Brant, vocês vão ver que eles têm um material para verificar espectro e que vocês veem as quantidades e frequências. Normalmente as pessoas não têm esses aparelhos, esses aparelhos costumam ser muito caros, esses que eles têm são caseiros e amadores, mas existem os aparelhos realmente analisadores de espectro, coisa de 30 mil, 40 mil dólares, isso é coisa de 150 mil reais, 120 mil, 130 mil, e normalmente as pessoas não têm dinheiro para comprar um verdadeiro analisador de espectro. E mesmo o microfone tem que ser calibrado, a curva tem que ser conhecida, você tem que ter uma câmera acusticamente especial tratada, e nem sempre nós temos, alguns de nós temos, mas nem todos nós temos esse tipo de recurso na nossa casa, portanto você não tem como ajustar o seu crossover, você não tem como ajustar a sua caixa para a acústica da sua casa, sua casa pode ter cerâmico, pode ter muito tapete, pode ter muita cortina, pode ter muito sofá, pode ser absorviva, pode ser reflexiva, ela pode dar picos em certas frequências, a minha casa dá pico em 250 ciclos, por causa da ressonância da própria disposição e dimensão dos meus cômodos, então você começa a ter uma série de problemas que você não consegue resolver no filtro. Aí eu decidi resolver isso nos amplificadores. Então o conceito que é utilizado nos Classics e no DxS, no DxS menos do que no Classics, é fazer multi-amplificação. O que é essa história de multi-amplificação? É que você tem em A, em B e em C. Em A entra full range, em B, é médios, médios e agudos, em C, só agudos. Aqui, ligando-se esses dois pinos, deveria ter graves. Eu eliminei porque achei que nesse circuito distorce muito. Portanto, o Miguel Nambuco já está com as placas no aeroporto, já estão liberadas pelo FUND, ele já pagou o imposto, ele já vai receber as placas do filtro ativo, filtro ativo para graves, que você coloca para fazer com que essa placa só de graves e seja uma placa exclusiva para aplicador de subwoofer, porque o filtro é de subwoofer, que o Nambuco vai fornecer. A R$ 50,00 cada placa viaja em você mesmo, compra os componentes e monta, ele vai fazer um manual explicativo. Faça contato com o Miguel Nambuco, nabucoeletrônico, arroba miguelnabuco. Bom, não estou sabendo direito não, depois eu passo ao vivo para você o endereço eletrônico do Nambuco, daqui a pouco ele vai poder estar fornecendo essas coisas. Então, você tem a terra aqui para ligar a malha do conector de entrada e o vivo vai entrar no IN-A, no IN-B ou no IN-C, dependendo de você que é grave, médio-agudo ou agudo. E aqui, ligando esses dois contatos, principalmente no Classic, que tem as mesmas coisas, as mesmas disposições, você engravida, vamos dizer, filtro ou amplificador. São todos filtros passivos, eles têm esses problemas de crossover também, como todo tipo de filtro, só que você tem uma vantagem, que para ajustar você tem potenciômetros na entrada. O esquema é esse que você vê, esse simbolozinho aqui, que significa amplificador, tá? Esse triângulozinho. Alto falando de grave, alto falando de médio-agudo, um amplificador de grave, um amplificador de médio-agudo, um amplificador de agudo. Com todo de volume separado para cada um deles, assim você controla a harmonização, porque essas coisas, eles têm uma certa proporção de 60%, 30% e 10%. É a proporção natural que você encontra no som de grave, 60%, de médio, 30%, de agudo, 10%. Essa é a razão, essa é a razão, normalmente, que você encontra na música. 60% da potência vai para grave, 30% vai para médio, 10% vai para agudo. Por isso que você compra uma caixa de 100 watts, o alto-falante, por razões de economia, de 60 watts, por de grave, de 30 watts, por de médio, de 10 watts por dia. Então, dessa forma, todo o equilíbrio da música, você pode dar atuando em potenciômetros. Você não tem, nesse caso, a necessidade do controle de tonalidade. Porque você que é grave, você fecha o controle de médio, fecha o controle de agudo, você fica mais grave. Você que é médio, você fecha o controle de graves, fecha o volume do agudo, você fica com mais médio. Você que é mais agudo, você fecha o médio, mais agudo, você fica com agudo. Fecha o grave, fecha o médio, mais agudo. Você compreendeu, você consegue controlar e fazer toda essa operação sem precisar disso, sem precisar do controle de tonalidade mal dito na entrada. Então, essa foi a grande jogada para melhoramento do som. Se você utilizar ele adequadamente, ele vai te dar esse rendimento excepcional. Mas a potência não será a potência dos amplificadores total, porque existe a tal proporção que eu falei para vocês, de 60, de 30, de 10. Por exemplo, o conjunto Classic, o amplificador Classic, ele pode dar 100 watts em 8 ohms e 100 watts em 4 ohms. E por que ele dá 100 watts em 8 e em 4 ohms? Porque, para um caso, eu uso um transformador com uma tensão e, no outro caso, eu uso outro tipo de transformador com outra tensão. Mas faça um conjunto de três canais, por exemplo, três amplificadores para o lado esquerdo e três amplificadores para o lado direito, ou seja, essa situação aqui, é o canal esquerdo. Você faz mais outro conjunto, canal direito. Quem fez isso foi o Leão e algumas outras pessoas também. Você, na verdade, não vai utilizar, não vai ajustar esses três amplificadores Classic para toda a potência, porque você pode até fazer isso. mas, normalmente, você vai ajustar dentro dessa proporção. Então, um conjunto, o canal esquerdo, vai te dar 166 watts RMS. Ele não vai te dar 300, 100, mais 100, mais 100. A não ser que você aumente o volume dos três e tenha o seu som todo desequilibrado. Se você quiser um som esganado e horrível, você vai poder ter 300 watts em cada canal. 300 watts do lado esquerdo, 300 watts do lado direito, sem dúvida. se você quiser fazer uma lança, você pode. Mas, normalmente, o que é feito é assim. Aí, você considera a propaganda que existe por aí, que a propaganda, geralmente, é um fator, chamado um fator PMO. O fator... Fator PMO, ele pode ser equilibrado ou desequilibrado? Se ele for equilibrado, eles pegam a potência máxima que o amplificador pode dar, injetam mais sinal, ele fica esganado, ele fica distorcido, aí eles somam todas as potências do canal esquerdo, do canal direito, de todos os amplificadores, eles somam tudo e multiplicam por 30. Quem começou com isso foi a Aiva, depois a Sony, a Deril, o CCR, e todos os fabricantes nos anos 70 começaram com essa palhaçada de PMO, chamado Peak Music, Power Output, pico musical de potência de saída que a gente traduziu para potência musical para otários, PMO, potência musical para otários. Multiplica por 30 e te dá um valor real, aqui 12 mil watts se o som for equalizado, ou seja, se ele seguir essa proporção, é 12 mil watts o total estéreo do amplificador, ele ainda soma o canal esquerdo e o canal direito para dar uma potência e dar essas potências que você vê nesse som de X3D, XX, 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 esses sons aí que dizem que dá 2000, 1000, 2000 watts, essas mentiradas todas que tem por aqui. Você pode perceber que os aparelhos de 12 mil watts, se fosse verdade, eles tinham que tirar pelo menos 12 mil watts da rede, isso se eles fossem classe D que tem eficiência de 100%, você pode ver que eles não tiram 12 mil watts da rede, se eles tirassem 12 mil watts da rede, os disjuntores da casa iam arrebentar, os fusíveis iam queimar, isso é impossível, portanto é mentira, pura mentira, se eles não consomem da rede 12 mil watts, eles não podem produzir 12 mil watts porque energia não se cria. Normalmente você tem perdas, normalmente a potência, se o amplificador for classe AB, por exemplo, a potência que indica no maior traseiro é o dobro do máximo a potência total somada, absurdamente esticada, com a língua puxada para fora de todos os amplificadores a todo volume na menor impedância possível, na maior distorção, aí a potência que você vai ter é a metade daquela que está escrito ali no consumo. Nos classes D não, é a potência de consumo. Você pode ver que esses 3D, essas coisas aí, está escrito atrás de 200, pouco, 300 watts. Como é que ele pode dar mil watts? É mentira. Então, desequilibrado significa todos os volumes, no máximo, que em vez de 60%, 30%, 10% nos volumes do grave, médio e agudo, coloca 100%, 100%, 100%, entra no fator PMPO, o amplificador, um conjunto classic, dá 20.600 watts, 21 kilowatts, desequilibrado e 12.000 watts, equilibrado. Já o DXS, o DXS, que é esse aqui, é o amplificador mais possente porque usa fontes com atenção um pouco maior, que ele é mais robusto, ele pode sustentar potências contínuas por mais tempo, potências maiores, por mais tempo ele até pode operar, dependendo da fonte de alimentação, em dois ohms, ou seja, é mais confiável para a sonorização de baile, esse tipo de coisa, é um amplificador mais robusto. O DXS, ele pode te dar uma potência honesta e real na faixa de high-end de 145,48 ohms, mais ou menos, mais ou menos, 200 em 4 e 282, aqui eu estou em dúvida se é 6,4 ou se é 4,2, desculpa, só verificando, eu tenho a impressão que deve ser 6,4, eu tenho a impressão que ele não tolera dois ohms, deve ser 6,4 ohms, ou seja, desculpa, eu não lembro, tanta especificação, tanta confusão na minha cabeça de um homem velho. Então, essa é a potência verdadeira, essa é a potência honesta, aí você pula para o PNPO, aí você pode ter um conjunto, um conjunto DXS em 4 ohms, que vamos pensar aqui em uma potência bastante grande para isso, impressionante, a gente vai dizer que ele dá 200 watts em 4 ohms, esse amplificador chega muito mais, ele chega a 300, viu? Eu já medi 315, 313 aqui em casa. Vamos aqui apenas em 4 ohms, que não é toda a potência dele. Se você for pensar ele na proporção equilibrada de 60, 30 e 10%, você vai ter com a potência equilibrada a medição do fator PNPO, quer dizer, a potência total dele não vai ser 334 para cada canal, não. 334 seria o som equilibrado no volume high-end, na qualidade high-end, na qualidade boa. antes do limiar da saturação. Agora, se você satura, bota para quebrada, bota o DET, soma os dois canais, bota todo mundo a 100%, 100%, 100%, você vai ter 39.600 watts, 39 kilowatts. Imagina, que mentira. Você teria que ter uma usina, um gerador, um gerador do lado de fora. Que mentira. Está entendendo? O PNPO, é o que você encontra de propaganda por aí para enganar o trouxa. O fator PNPO equilibrado, 24 kilowatts, 39 watts. Na verdade, qual é a potência desse amplificador? Para 4 ohms, 334 por canal, porque você vai usar ele equilibrado, né? Certo? 600 e poucos watts total do seu amplificador estéreo. Se você tiver 3 canais. Você não precisa ter 3 canais. Você pode ter só graves e médios agudos e cortar esse canal aqui e fazer, em vez de fazer um conjunto de 6, você pode fazer um conjunto de 4. Esse aqui, onde está escrito médio, fica médio agudo. É mais barato. São 4 amplificadores apenas. 2 canais esquerdo, 2 canais direitos. Você pode fazer o estéreo também. Se você quiser, você pode fazer o estéreo também, utilizando essas coisas loucas, entendeu? Essas dificuldades. Você pode até usar o ponto de tonalidade. Eu não recomendo, porque é uso inadequado para o amplificador. Ele foi feito para o melhor do rendimento, mas o melhor do rendimento dentro de certas condições. As coisas precisam ter adequação. você não pode pegar, por exemplo, um carro pequeno, mil, e cortar a capota dele e transformar esse seu carrinho mil num carro transportador de pedras de uma pedreira. O carro vai se quebrar, ele vai afundar, a suspensão vai arrastar no chão, ele não vai funcionar direito, ele vai ter um rendimento ruim, o carro não vai ter força. Aí as pessoas vão dizer, está vendo? O carro não presta. Não é que não presta. O uso que foi dado para ele é que é um uso inadequado. Você pode ter um uso inadequado nesse amplificador e você pode ter um uso adequado nesse amplificador. Então é uma opção sua. Você pode ter esse filtro passivo dentro da caixa para te lascar, você pode fazer um filtro mais simplificado também para não te lascar, você pode usar um controle tonalidade para se arrombar, você pode tirar o controle tonalidade e fazer, como eu digo, em FII diretamente no amplificador. Se você quer ter bom som, enfie diretamente o som do celular, som do CD, fonte da sua fonte sonora, do seu televisor, do seu receptor de satélite, você enfia direto, você bota direto, não coloque nada no caminho, tudo que você coloca no caminho distorce, tudo que você coloca deteriora, enfie o som direto, pegue o som do amplificador direto para a caixa, não ponha nada no meio, não tenha filtro de crossover, não use equalizador, não use compressor, não use pré-amplificador, não use companda, não use nada. Quanto mais direto você fizer, mais puro vai ser seu som, quanto mais tralha você acoplar, mais cagada vai ser seu som. Então, adequação, amigos, adequação, você pode pegar um Rolls Royce, que era um carro de luz que existia feito de madeira, eles mesmos cultivavam madeira em lugares próprios deles, para que não tivessem animais se esfregando, pregos pregados na madeira, e aves furando, o pica-pau furando, o troco da ave, eles criavam umas aves especiais, para depois fazer laminados de madeira, fazer placas de madeira fina, e com as placas de madeira fina eles faziam os painéis do Rolls Royce. O couro era também de fazendas especiais, onde se cuidava do gado para ele não se arranhar, as cercas não tinham farpado, para que não arranhasse o couro, porque o couro ia servir depois para os assentos do carro Rolls Royce. Era um carro de altamente luxo, super macio, você não conseguia ouvir o motor, super confortável, carro de luxo para os reis, para os príncipes, que custavam uma fortuna. Aí o sujeito pega um carro desse e começa a transportar material de construção dentro. Isso é inadequado. Então você pega um, não é que seja um Rolls Royce, mas é um muito bom amplificador, é excelente, é raiente, você pega ele e começa a utilizar ele em caixas normais, é como um Rolls Royce transportando pedra. Carro de luxo, com os bancos sendo rasgados, o saco de cimento, pedra, cal, pá, joga a ferramenta lá em cima, rasga, faz furo no banco. Você está entendendo? A adequação da coisa é importante. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a eficiência. A eficiência é um fator importante. Infelizmente, nos dias de hoje, os alto-falantes estão muito duros, eles descobriram, existem vídeos meus falando sobre esse assunto, que na época que houve a evolução sonora, evolução de potência, que os amplificadores que eram de 1, 2, 2,5 watts por canal dos automóveis, eles subiram de potência, eles começaram a fazer alto-falantes que pudessem encarar essa potência. Eles tiveram dificuldade de encarar amplificadores muito possantes. O que eles fizeram? Eles endureceram o cone, endureceram a aranha, colocaram conjuntos magnéticos maiores e fizeram alto-falantes ineficientes. Eles dão o mesmo som que se fossem macios, dariam com o amplificador de 1 watt, eles agora começaram a precisar de 25 watts para ter a mesma movimentação. Eles ficaram ineficientes. Eles com 1 watt, que era o amplificador antigo, eles não dão um bom som, ou seja, não tem potência para empurrar o grave. Aí, o que acontece? Você fica com o som muito puxado para o médio e para o agudo, porque o seu alto-falante é pesado e depende de potência. E como não tem potência para ele, para aquele determinado alto-falante, é exatamente no grave que você vai ter o problema. Então, as pessoas compram pela marca, dizem, eu vou comprar um alto-falante JBL. Eles se arrombam, porque pegam um alto-falante pesado, precisa injetar neles 400 watts para dar um som legal, 300, 280, aí pegam, metem um Classic, o Classic não tem gás para empurrar o JBL. O resultado é que você não vai ter grave suficiente, você vai ter sempre o médio e agudo suplantando os graves, principalmente se você usar esse esquema de uma caixa composta com filtros ligados ao alto-falante. Esse aqui, ineficiente, não vai dar grave, você só vai ter médios e agudos. Ineficiente porque é duro, precisa de muita potência para se mexer, você compreendeu? E hoje, modernamente, a maior parte dos alto-falantes são ineficientes, você tem que procurar caixa acústica de sistemas antigos, de tirar aqueles alto-falantes de 6, de 5, de 7, de 8 polegadas de dentro e aproveitar aquelas caixas de som de sistemas antigos, os sons super shake aí, mais antigos, não os digitais, os mais antigos, que tem aqueles dois alto-falantes Sony, que você vê assim, em cima, embaixo, bonitos, aqueles ali, tem um som bom ainda, porque não são caixas com alto-falantes pesados de ler mais. Está me entendendo? Você pode ver o Maurício, o Mau Mau, e o Marins, eles usam o esquema, o Edson Marins é do cruzador sônico, cruzador sonórico, né? Sonoro. O Maurício, ele botou 6 amplificadores num gabinete, me convidou para a casa dele para ouvir, e eu percebi que ele nunca tinha ouvido nem o meu som, porque as caixas que eu tenho são muito inferiores às dele. E eu não podia ouvir essa qualidade, porque aqui no meu laboratório, quando eu testo, eu testo o amplificador, esse aqui é para o Jung, que está, encomendou esses aqui, eu testo o amplificador diretamente na minha caixinha, aqui tem os médios agudos e tudo, é uma situação inferior em relação ao que o Maurício fez. Quando eu vi lá, abriu-se uma nova vida. Eu sabia que meus amplificadores eram muito bons, mas não sabiam que eles eram tão maravilhosos, porque o Maurício, ele utilizou eles com o máximo de eficiência, utilizou essa regra aqui. Ele utilizou essa regra aqui. Maurício, ele comprou mais 12. Vai montar mais um sistema de 6 e mais um outro sistema de 6 para um irmão dele. Ele tem um outro irmão também, que também está com um sistema classic também. parece que de 4 amplificadores. Enfim, decide como você vai usar. O cara pega um classic, bota numa caixa dessa aí, profissional, do standard, não sei o que, entendeu? Que o cara é louco por potência. O classic, tadinho, sem watts, ele não tem potência para empurrar. Esses amplificadores profissionais são de potência maior. alguns chegam a 400, 500, 800, tem 1.000, tem 2.000, tem 3.000, tem 4.000, tem os digitais. Eles podem notelar essas qualidades, mas eles têm pancada. Eles empurram esses altifones de duro. Você pega o classic, bota numa caixa dessa, o som não vai ficar bom. Depois você vai ficar, é o fone ruim. Não é ruim. Ruim é a utilização que você deu, a decisão que você tomou. Você não assistiu o vídeo do txclassic informações de 2017. Você não assistiu a vários vídeos. você não entendeu a filosofia que nortiu esse tipo de projeto. Você está fazendo o uso inadequado do amplificador. Você está pegando o Rolls Royce para transportar pedra. Você está fazendo errado. A qualidade de um amplificador depende muito da caixa. Você pega o falante rasgado, queimado, deteriorado, com a bobina raspando. Não pode, não há amplificador. Você pode pegar o Macintosh, ele não vai dar bom som. Daí você vai encontrar assim. Algumas pessoas dizem, eu não gostei. É claro, não teve bom uso, não tem conhecimento, só gosta de extorsão. Você entra na internet e vê os caras com as gravações. O outro vai... Um cara desse vai achar o amplificador uma droga. Mas é o amplificador que é uma droga. é? É, tem certeza? Eu acho que não. Então, é isso que eu tenho que dizer para os senhores. Desejamos aos senhores um excelente dia. E lembrem-se, levem uma delícia de som para a casa de vocês. Botem um raiente para fazer carinho nos ouvidos. Ouçam o som celestial. Ouçam o martelo de torra batendo nas nuvens. Ouçam o som do trovão, o ruidozinho das espumas. Façam com que o som do aplauso espalheça aplauso e não chuva batendo no telhado. Ouçam o som verdadeiro como ele é. Monte um conjunto classique. ouçam o som.